Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que felizes, tranquilos, dedicados na busca da realização do seu sonho. Minha gente, estamos, portanto, hoje dando continuidade ao estudo dos crimes contra o patrimônio. Então, nós já estudamos furto, roubo, inclusive com as alterações novas agora de 2018. Estudamos apropriação indébita, já também vimos extorsão, extorsão mediante sequestro e estelionato. E hoje nós vamos estudar o crime de receptação. Então, veja, gente, que em todos esses crimes que nós estudamos, nós sempre trabalhamos com o bem jurídico tutelado como sendo patrimônio. Porque, afinal de contas, são crimes que tutelam o patrimônio, são crimes patrimoniais. Então, vejam vocês que, em verdade, para cada um desses crimes, nós temos uma peculiaridade que é trazida em razão da natureza do verbo. Parece idiota, ok? Mas, gente, não é. Isso te ajuda a acertar bastante questão. Como assim, gente? Ora, no roubo e no furto, só para recapitular, a gente estudou o seguinte. Estudamos que o verbo é subtrair. De modo que, nesses dois crimes patrimoniais, a partir do momento em que eu tomo a coisa para mim, ora, se eu subtraio, é porque eu mesma, na condição de agente, fui lá e subtraí esse bem. Claro, você poderia se perguntar, tá, professora, mas ali nas hipóteses em que é um assalto e eu não quero ceder a atuação criminosa. Ora, em que você não quer ceder, ele vai lá e toma de você. O nosso verbo é subtrair, perfeito. E no assalto em que eu entrego o bem para ele? Veja, em um roubo, por exemplo, quando a vítima cede e entrega o bem pretendido pelo autor do crime, Ora, isso não é essencial para o crime de roubo. Na verdade, isso daí é um plus que vai auxiliar o assaltante a ter a detenção do bem de forma mais rápida. Mas, veja, ele não precisa de você para que ele tenha o acesso a esse bem. Agora, veja, diferente do roubo e do furto, em que o nosso verbo, ele cuida da subtração, nos crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro, por outro lado, nós trabalhamos com o verbo do 158, que é extorsão constranger, com uma finalidade de obter, e na extorsão mediante sequestro, o nosso verbo, ele é privar, igualmente com a finalidade de obtenção de vantagem. Vejam vocês, nesses dois crimes, o nosso verbo é constranger e privar. De modo que, nas extorsões, nós vimos que, obrigatoriamente, a vítima, ela deve colaborar para que o autor do crime tenha essa vantagem econômica pretendida, para que ele tenha essa vantagem que é trazida no caput do tipo penal incriminador. Perfeito. Por outro lado, no crime de apropriação indébita, veja o nome do nosso verbo, apropriar-se. Ora, se eu me aproprio de algo, é porque eu já estou com a posse ou detenção dessa coisa. E aí, depois que eu já estou nessa posse legítima, eu decido, com um dolo superveniente, manter essa coisa para mim. Então, veja, uns verbos subtrair, roubo, furto, daí a gente vai para extorsão, que é constranger, extorsão mediante sequestro, que é privar com a finalidade de, apropriação indébita, em que o verbo é apropriar-se, e o estelionato, em que o nosso verbo é obter, mediante induzimento em erro, mediante emprego de artifício, obter o quê? Vantagem econômica. Ora, se eu obtenho algo, é porque alguém me entregou. Só que no estelionato, eu me utilizo de um mecanismo, de um artifício, para te manter em uma situação de erro, em que você voluntariamente vai me entregar o bem. Porque, veja, o nosso verbo é obter. Então, no decorrer de todos esses crimes que a gente acabou de conversar, a gente, portanto, constata que cada verbo do tipo, e muito vai nos auxiliar a diferenciar quando é um roubo, quando é uma extorsão. A diferenciar quando é um furto ou quando é uma apropriação indébita. Perfeito? E veja, na nossa aula de hoje, que é o crime de receptação, essa realidade também, ela não é diferente. Na medida em que nós vamos estar diante de um crime pluriofensivo, porque, aliás, pluriofensivo não, nós vamos ter ali um crime de ação múltipla, o conteúdo variado, porque a receptação, ela é permeada de mais de um verbo do tipo, mas veja que dentro da receptação, nós sempre vamos trabalhar com um crime antecedente. Por quê? Porque ela só vai existir de forma acessória. A gente vai estudar hoje que o crime de receptação, ele não é um crime em si mesmo. Ele depende de um crime antecedente. Porque, veja, nós temos, por exemplo, um verbo adquirir, sabendo que tal coisa, que esse produto era criminoso. Ora, se eu adquiro algo que eu sei que é proveniente de uma origem criminosa, é porque, necessariamente, nós tivemos um crime antecedente, ok? Mas, veja, para que eu tenha a punição pelo crime de receptação, não é necessário que tenha havido já a elucidação, o processo, a sentença, o início do cumprimento de pena por esse crime antecedente. Por que não? Porque, ora, o próprio artigo 180, no parágrafo 4º, ele traz para nós essa diferença. Então, portanto, a receptação, ela é autônoma e não depende da punição do autor do crime antecedente. Então, não raras vezes, as provas de concurso gostam de tratar o crime de receptação como sendo um crime acessório, na medida em que ele sempre, repita-se, ele sempre vai estar acompanhado de uma infração, de um crime antecedente. Perfeito? E aí, veja o parágrafo 4º. A receptação, ela é punível sim, ainda que desconhecido ou isento de pena, o autor do crime de que proveio a coisa, ok? Então, veja aqui, você não precisa se preocupar, lá quando for agente investigador da Polícia Judiciária Civil ou da Polícia Federal, que, eventualmente, o crime antecedente ainda não tenha sido apurado, ainda não tenha sido investigado, a pessoa ainda não tenha sido condenada. Então, exemplo, eu lá, ela comprei um iPhone, que no mercado comum custa 5 mil reais. Eu paguei 2 mil reais. Então, veja que pela minha profissão, eu tenho um conhecimento razoável de que alguma coisa está errada. Concordam? Então, veja aqui, se investigarem, constatarem que, na verdade, eu adquiri um iPhone que eu sabia ter sido produto de um crime antecedente. Qual o crime antecedente? Olha, no nosso exemplo, suponhamos que seja um roubo. Nesse caso, eu estou em cursa no crime de receptação. Mas, Laila, quem que roubou esse celular? Não sei. Laila, quem é a vítima desse celular que é a proprietária? A vítima eu vou saber. Por quê? Porque ela é a dona do iPhone que eu comprei. Então, eu vou conhecer essa vítima que foi roubada. Mas o autor do crime dessa vítima, não é necessário que se saiba quem ele é. Não é necessário que ele já tenha sido condenado. Nada disso. Basta que se constate que, efetivamente, de uma forma ou de outra, houve um crime antecedente. Ok? A receptação, ela, é autônoma. No sentido de que o processo e o julgamento dela não vai depender desse crime de roubo. Cada macaco no seu galho. Ok? Então, esses são os primeiros detalhes com relação a esse crime patrimonial. Ok? E aí, veja que nós temos, portanto, aqui, no artigo 180 caput, a receptação propriamente dita. É uma nomenclatura que a doutrina gosta de atribuir a esse crime. Veja, nós temos vários verbos do tipo. Por isso, denominado de crime plurinuclear. Plurinuclear. Crime de ação múltipla. Crime de conteúdo variado. Por quê? Ora, adquirir primeiro verbo, receber segundo verbo, transportar segundo verbo, conduzir quarto verbo do tipo e ocultar quinto verbo do tipo. em proveito próprio de terceiro, coisa que sabe ser produto de crime. Veja, não é produto de infração penal. Crime. Ou influir para que terceira pessoa de boa fé adquira, receba ou oculte. Ok? Então, veja, como assim influir para que terceiro de boa fé adquira? Ora, muitas vezes, embora eu não incorra nesses verbos, eu possa influenciar para uma pessoa de boa fé comprar. Então, suponhamos que tem lá uma pessoa no camelô que está vendendo celular roubado. Perfeito. Eu tenho acordo com essa pessoa do camelô. Sempre que chega um comprador lá, eu me aproximo, me passo de cliente também para fazer que a vítima pense que ali é uma barraca, uma banca que faz negócio com coisas lícitas. Então, vamos pegar esse exemplo do iPhone. Tem lá um iPhone novo, ou um Galaxy, sei lá, da última geração. E aí, no mercado custa R$ 5 mil, no camelô está R$ 3,5 mil. E aí, a vítima, naturalmente, ela vai ficar desconfiada no primeiro momento em razão dessa diferença de preço que é exorbitante. E aí, eu chego lá e falo, nossa, vou querer um sim. Aí, eu viro para a vítima e falo, nossa, que é muito bom essa banca. Há muitos anos eu sou cliente daqui. Nunca deu problema. Aqui é bom para caramba. Veja, a vítima, coitada, ela é de boa fé, ela vai adquirir esse produto, que é produto de crime. Então, eu terceira, eu fiz o quê? Terceira, eu influí para que a vítima adquirisse esse celular. Então, eu fui lá e pratiquei. Ora, você vai lucrar alguma coisa com isso? Não na venda desse celular. Eu que fiquei lá, eu que fiquei lá conversando com a vítima. Não na venda do celular. Porque quem lucrou com isso foi o dono da banca. Mas veja, eu pratiquei o verbo na modalidade influir. Tudo bem, pessoal? E aí, veja, na receptação própria, a gente trabalha com uma relação entre o autor do crime, pressuposto, e o receptador que adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, a coisa, produto de crime. Então, veja que a receptação própria, ela vai abranger a primeira modalidade, a primeira parte do caput. Como assim? Ora, aqui, você tem receptador junto com a vítima. E, por outro lado, essa parte final que nós acabamos de conversar, ela é denominada de receptação imprópria. Porque, afinal de contas, impropriamente, eu não sou a receptadora. Eu não sou a pessoa que adquire e oculta. Veja que, na verdade, aqui eu só vou influenciar para que alguém o faça. Então, veja aqui, quem está acompanhando a aula com o Vadiméco, vai colocar aí que essa parte final, portanto, ela é denominada de receptação imprópria. Ok? Então, veja, quais são as variáveis dessa receptação imprópria? Primeira, o autor do crime antecedente, intermediário e terceiro de boa-fé. Nessa receptação, o criminoso não é aquele que adquire a coisa. A vítima lá na barraquinha, coitada, ela foi influenciada. Mas, aquele que incentiva o terceiro a fazer isso. Então, eu estou em curso na receptação imprópria. O dono da banca está em curso na receptação própria. Por quê, gente? Porque a gente vai ver que daqui a pouco, esse receptador que vai repassar. Então, veja, portanto, as modalidades da receptação imprópria. O autor do crime antecedente, intermediário e o terceiro de boa-fé. Nessa receptação, veja, o criminoso não é aquele que adquire a coisa, mas sim aquele que influenciou a vítima a adquirir esse bem. Veja que a vítima em si, nesse meu exemplo do celular, ela não é a receptadora, porque ela está de boa-fé. Nesse caso, eu é quem respondo pela receptação. Mas, veja, eu que estava ali do lado conversando com ela, eu não adquiri nada, eu não receptei nada, mas eu influí. Por isso, o nome é receptação imprópria. perfeito? E aí, veja, a outra variável, se o terceiro não estiver de boa-fé, então, veja, ele responderá por uma receptação própria. Como assim, professora? Ora, eu conversei com a pessoa ali na banca, mas ela não caiu na minha conversa. Ela não estava de boa-fé. Então, aí, veja, que nesse caso, eu que sou a intermediadora que estou conversando, serei partícipe e, veja, a receptadora própria vai ser a pessoa que efetivamente comprou. Então, quando ela está de má-fé, nós duas estamos em cursas nesse crime. Tudo bem, pessoal? E aí, veja, no caso do próprio furtador influir para que terceiro de boa-fé compre a resfurtiva, não ocorrerá a delito do artigo 180 por quanto essa receptação é considerada pós-fato impunível. Como assim, gente? O que é pós-fato impunível? Significa dizer o seguinte, se eu furtei um celular, naturalmente que eu vou querer obter uma vantagem econômica sobre esse telefone. Então, essa é a regra. Então, é como se fosse uma consequência lógica do furto que esse celular subtraído ou até mesmo roubado, ele fosse repassado. para outras pessoas. Então, nós dizemos, o direito penal, ele diz que eu que furtei e que vendi esse celular, eu não posso responder pelo furto e pela modalidade de repassar. Por quê? Porque, afinal de contas, esse meu repasse desse bem nada mais é do que, ora, de um reflexo do furto do que aconteceu. Agora, veja, tanto na receptação própria quanto na imprópria, o agente, ele precisa conhecer a origem criminosa da RES. E aí, algumas perguntas, ah, professora, se eu compro algo sem nota, eu estou na receptação? Não, gente, não é sempre que você compra algo sem nota, significa que você está em curso na receptação. Por quê? Ora, se você compra, por exemplo, um bem que já passou por vários donos, de repente, é difícil o dono originário ter repassado essa nota ou se ele repassou essa nota, que essa cadeia de pessoas que compraram esse bem ainda esteja em posse dessa nota vinculada. Então, muitas vezes, a gente tem recibos. Então, a ausência de nota na aquisição de um produto, a nota fiscal emitida pelo órgão, emitida pela empresa originária que vendeu o produto, isso por si só não vai caracterizar a receptação. Tudo bem? Aí a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona o aprofundamento desse contorno. E aí, veja, se, por exemplo, eu tenho lá um produto de contravenção penal. Exemplo, uma aposta de jogo do bicho. Então, veja, tem lá uma aposta de jogo do bicho. Jogo do bicho é uma contravenção penal. Então, tem os bicheiros que ainda hoje vendem os negocinhos de aposta lá. Suponhamos que uma pessoa apostou no jogo do bicho. Essa aposta dela, essa aposta dela foi adquirida. Então, você chegou na pessoa que apostou nesse jogo do bicho e você adquiriu dela essa aposta. você que comprou essa aposta que já está feita por uma pessoa que sabe jogar no jogo do bicho, então, por isso, você queria apostar em uma chance de vitória. Veja, isso é uma contravenção penal. Não é um crime. Então, o que vai acontecer com essa pessoa que comprou um jogo feito já pelo apostador profissional? um jogo oriundo de uma contravenção penal, que é jogo do bicho. Veja, você que adquiriu essa aposta já feita, você não vai poder ser responsabilizado pelo 180, porque, veja, sabe ser produto de crime e não contravenção penal. Lá, em teoria geral, a gente estuda e sabe que infração penal ela pode ser crime ou contravenção, correto? Quando o tipo penal ele coloca, ele traz apenas crime, ele está automaticamente excluindo as contravenções penais. Perfeito? E aí, em matéria criminal, nós já sabemos que não podemos fazer analogias, porque, afinal de contas, sempre que a gente faz, a gente cria um crime que não está previsto na lei, portanto, a gente viola o princípio da legalidade. Perfeito? E aí, veja, ora, o crime antecedente obrigatoriamente deve ser crime contra o patrimônio? Não, nem sempre. Exemplo, peculato furto. O que é peculato furto? Peculato furto é um crime próprio, porque ele exige uma capacidade, uma característica, me perdoem, especial do agente, porque ele deve ser servidor público. E esse servidor público, no uso de sua função pública, ele subtrai coisa alheia móvel, perfeito? Isso é chamado de peculato furto. A diferença entre peculato furto e o crime de furto é a característica ser funcionário público. Nada mais além do que isso, perfeito. Então, veja, tem um funcionário público que foi lá e furtou um notebook do órgão em que ele trabalha. Perfeito, então ele praticou peculato furto. Eu vou lá e compro esse notebook dele. Então, veja, eu que adquiri, eu sou receptadora. E essa receptação, ela não foi oriunda de um crime contra o patrimônio, mas sim um crime contra a administração pública. Então, não se preocupem em pensar que só crime patrimonial é que pode ser objeto de receptação. Não. Crimes contra a administração pública, no exemplo do peculato que eu dei, também pode fazer parte do universo da receptação. Perfeito? E aí, mais uma indagação para vocês. Se eu posso ter uma receptação da receptação. Então, exemplo, eu tenho um receptador de quadro roubado e aí eu vendo para outro o quadro. Como assim? Ora, eu adquiri um produto de crime, que é um quadro. E você adquiriu de mim esse quadro. Então, o quadro que você adquiriu de mim foi produto de uma receptação inicial. Então, é uma receptação da receptação tranquilamente. Como nós disse, como eu disse, como nós vimos, não é necessariamente necessário só o que? Roubo, furto, apropriação como antecedente. Eu posso ter uma receptação da receptação. Portanto, repetindo, um quadro roubado, eu fui lá e comprei esse quadro. Sou receptadora. Você veio, comprou o quadro de mim. Ora, você foi também receptadora da minha receptação. Então, perfeitamente cabível. Tudo bem, pessoal? pessoal. E aí, veja, um outro detalhe também. Eu posso ser receptadora de um produto que é fruto de ato infracional? Como assim? Ora, fruto de ato infracional é o seguinte, no fruto de ato infracional é o seguinte, eu apertei aqui o negócio. é possível eu ter receptação fruto de ato infracional? Bom, ato infracional, para quem ainda não se recorda ou não se lembra mais ou está ainda estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente, ato infracional são atos praticados por adolescentes que estão previstos como os verbos do Código Penal, mas que, pelo fato de serem condutas praticadas por adolescentes são chamados de atos infracionais. Ou seja, no caso do adolescente, nós vamos aplicar todos os crimes do Código Penal. Mas, para que eu identifique que essa conduta, ela foi praticada por um adolescente, ela é denominada de ato infracional. Então, nós dizemos assim, ah, fulano praticou um crime de homicídio análogo ao crime, um ato infracional de homicídio análogo a um crime do Código Penal. Então, exemplo. Então, por exemplo, eu não digo assim, fulano, adolescente, praticou homicídio. Não. Eu digo assim, fulano praticou um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Eu não posso dizer assim que o adolescente roubou. Eu tenho que dizer o adolescente praticou um ato infracional análogo ao crime de roubo, ok? Mas todas as disposições são dos crimes da parte especial. Mas, como são praticados por adolescente, nós não podemos dizer, não podemos dizer que isso é crime, mas sim ato infracional. Perfeito. E aí, veja, nesse particular, a gente tem duas correntes. Uma corrente que diz assim, olha, não, porque ato infracional não é crime. não é crime. Então, você não pode fazer isso para poder caracterizar a receptação. Então, exemplo, o adolescente roubou um iPhone e você foi lá e adquiriu esse iPhone. Receptador, aparentemente. Para essa primeira corrente, você não poderia responder pela receptação. Por quê? Ora, porque a conduta anterior não é crime, é ato infracional análogo ao crime de roubo. Perfeito? Por outro lado, a gente tem a segunda corrente, que diz assim, olha, quando a lei refere-se a coisa de produto de crime, ela quer dizer coisa, produto de fato previsto como crime. Então, o que ele está dizendo? Ora, na verdade, ato infracional é a mesma coisa que os crimes do Código Penal. A essência é a mesma, só o nome que é diferente. Então, veja que não faz sentido você deixar essa pessoa que, no caso, comprou um iPhone roubado por um adolescente, impune pela receptação. Senão, todo mundo, portanto, iria ficar adquirindo produtos oriundos de atos infracionais que adolescentes tenham praticado, só para ela ficar impune na receptação. Percebam? Então, veja que essa segunda corrente aqui, ela é a corrente que prevalece. Então, nesse caso, se você adquirir um iPhone roubado por um adolescente, você é receptador sim. Por quê? Porque, embora a nomenclatura seja de ato infracional, a essência do crime é toda do Código Penal. Então, veja que as alimentares são iguais, as circunstâncias são iguais, tudo é igual, é o mesmo crime. Você usa o mesmo código. Portanto, não faria sentido de dar tratamento diferenciado. Perfeito? Pessoal, deu tempinho? Vamos finalizar a primeira parte? Fiquem aí, a gente volta já já. Clica lá